Namora o sucúrio que tropece em meu quintal Da terra onde brotei, três lagoas vim nascer E esperam o sucúrio pra casar quando crescer Da terra onde brotei, três lagoas vim nascer E esperam o sucúrio pra casar quando crescer Quando visitamos três lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul Observamos uma natureza exuberante, rios caudalosos, lagos e uma rica fauna A presença ostensiva das indústrias papeleiras em todos os cantos da cidade chama muito a atenção Nos últimos anos, a região apresenta a maior expansão de monoculturas de eucaliptos no Brasil Nas narrativas oficiais, esse modelo de desenvolvimento econômico trouxe o aumento do produto interno bruto O PIB, um dos maiores do Mato Grosso do Sul Mas quais são os impactos econômicos, políticos e sociais desse modelo econômico em três lagoas? Um dos primeiros projetos de implementação de indústria que é da indústria Mabel A cidade parece que se torna, especialmente no século XXI, vai mudando as suas características econômicas Para servir muito mais à indústria Esse primeiro foco de indústrias na década de... ainda no século XX São indústrias de pequeno ou médio porte Mais que são atraídas para a região em vista da isenção fiscal A doação de terrenos, então é uma política muito... De facilidades absurdas para o capital Para atrair esses investimentos Mas que, na realidade, são poucos investimentos privados Porque muito investimento do Estado BNDES joga peso significativo desde o início, com financiamento dessas empresas O município com a doação de terras e infraestrutura Além de benefícios fiscais e o Estado também de isenção fiscal Então é um paraíso para o capital Mas para o trabalho é uma... não é o paraíso Para o trabalho significa exploração intensa do mundo do trabalho Exploração intensa dos trabalhadores Com... não só extensivamente com a jornada de trabalho Mas intensivamente com a introdução de novas técnicas e organização do trabalho Com baixos salários Também os baixos salários é o que atrai essas empresas para a região E essa infraestrutura que é doada ao capital Essas empresas, elas ficam um tempo em que tem esses benefícios Ficam um tempo em que compensa Tanto pela exploração da mão de obra Mas também pelos benefícios que existem Que o município e o Estado lhes oferecem Tanto é que, passado o prazo dessas isenções As empresas começam a sair Nós rodamos o distrito industrial E foi possível ver várias empresas Várias plantas fechadas, galpões, abandonados A Mabel é um exemplo disso Chegou aqui na década de 90, como eu havia dito E tem aí um tempo de benefícios de isenção fiscal Quando, há cerca de dois anos atrás Ela teve que iniciar o momento de pagar impostos No fim da isenção De um dia para o outro Sem aviso prévio para o município Sem aviso para o município Demitiu cerca de 300 Mais de 360 funcionários E simplesmente fechou E ficou com o terreno E aí, agora colocou a venda para outro grupo Ou seja, quando chegou, recebeu o terreno De doação do município Explorou o trabalho no município Quando foi o momento de começar a pagar impostos Abandona o município E ainda vende, ganha duas vezes Porque vende o terreno que antes tinha sido Recebeu como doação do município Então, essas facilidades todas Vai desenhando uma realidade Em que Três Lagoas aparece como Um dos municípios em Mato Grosso do Sul Que mais exporta Com um PIB elevadíssimo Mas os trabalhadores pouco veem Esse avanço todo do PIB Essa riqueza gerada pelo trabalho É extremamente concentrada Nas mãos de poucos E não são os poucos aqui do município Inclusive, porque é capital que vai para fora Não fica no município Pouco disso fica no município Com alguns trabalhadores Mais qualificados Geralmente da administração Dessas empresas vem de fora Não é mão de obra daqui E os trabalhadores daqui Ou que vêm imigrantes do Nordeste De várias partes do Brasil São baixos salários Vivem, inclusive A falta de infraestrutura De investimento em moradia Nos bairros periféricos Para atender essa classe trabalhadora São trabalhadores que estão Em condições muito precárias Mas gerando riqueza Para a concentração de capital Nessas grandes empresas As papeleiras que chegam Da produção de celulose A partir do eucalipto Que chegam na década de Já no século XXI Ali por volta de 2004 Começam a primeira fibra Até 2008 É da mesma lógica De benefícios fiscais Doação diária E investimento pesado Do BNDES Na era Lula Na era do PT Que o BNDES A fibra mesmo Mais de 50% Praticamente Era estatal Era do Estado Porque eram Verbas do BNDES Investindo pesadamente A Eldorado A mesma coisa Os escândalos De corrupção Da família Que controlava A Eldorado Apresentou para o mundo Revelou para o Brasil E para a Tres Lagos O que era o negócio De construção Dessas grandes Indústrias De celulose Com investimento Pesado Do Estado E com os benefícios Fiscais Da mesma forma São trabalhadores Precarizados Que geram Riqueza Mas que essa riqueza Não significa Um desenvolvimento Social E econômico Para essa população São poucos Beneficiados No município E com certeza Grande parte Desse capital Vai para fora Meu nome é Marlene Sou aqui da Ocupação São João Uma área ocupada Aqui na cidade De Três Lagos Mato Grosso do Sul Onde essa área Já tem um ano E dois meses Que 108 famílias Ocupamos É uma área Da prefeitura Onde até mesmo É uma área Destinada Para programas Habitacionais Só que até hoje Não surgiu nada Devido ao preço Do aluguel Do alimento Nós Se unimos E resolvemos Ocupar essa área E temos Até mesmo Um ano e dois meses Já aqui Aqui mesmo Em Três Lagoas A maior dificuldade Aqui em Três Lagos Seria projeto De moradia Que não tem Desde 2014 Não teve mais Nenhum projeto De moradia Onde até mesmo As famílias Mais humildes Que não tem Condições de pagar Aluguel Ficam assim Em barracos De lona A nossa Maior dificuldade Aqui em Três Lagoas É projeto De moradia As ocupações Urbanas Começou a surgir Até mesmo Por conta disso Até mesmo Por conta de Falta de Projetos Habitacionais Que aqui em Três Lagoas É escasso Não Não tem mesmo E nem tem Previsão E nem tempo Pra quando Isso vai surgir Aqui em Três Lagoas Um quarto Com um banheiro É a base De 400 500 reais Não dá Pra colocar Até mesmo Uma mãe Com 4 5 filhos Dentro De um Quarto Com banheiro E é sem contar Que o salário mínimo Pequenininho Você tira O do aluguel Tira até mesmo O do supermercado Ou o da água Ou da luz Alguma coisa Você tem que escolher E alguma coisa Você vai ter que deixar De pagar A história Que a gente Conta de Três Lagoas E que tem a ver Com a cultura Aqui Ela conta assim O surgimento Da pecuária Atividade De pecuarista Ela tem Consequências culturais Mas essa Atividade De pecuarista Ela não surgiu Do nada Quando vieram Aqui os primeiros Criadores de gado Os primeiros Pecuaristas Trouxeram com eles Escravos Para o trabalho Realmente efetivo Aqui também é Desde um certo momento Da segunda metade Do século XX Do século passado Até hoje Um polo eletricitário Isso alterou muito Na região Não só o ambiente físico O ambiente das águas Mas o ambiente cultural Isso também altera bastante Então tem que ser Pensado tudo isso Postas essas coisas Tem vários aspectos Que podem ser observados Na cidade A presença da ferrovia Que tem uma Significação cultural Muito grande Então nós temos A ponte ali Que todo mundo pode ver Passando pela rodovia A ponte Por onde passa O trem de ferro Do lado Que é uma marca Que está ali Do comecinho do século passado Bastante interessante A cultura de Três Aguas Mas o percurso do trem Ocorria aqui Por dentro da cidade Não ocorre mais A antiga estação Cadê Descaracterizada Mudada Toda aquela região Onde moram Os antigos Ferroviários Os descendentes Dos antigos ferroviários Isso também é Da nossa cultura Ali naquele espaço É que se constrói O que seria A feira De hoje em dia A construção da feira É muito interessante Porque abre um espaço Novo de convivência E enriquece De certa forma O modo da gente viver Mas É o desaparecimento Da feira tradicional Da feira Aquela que a gente Estava acostumado Com nossos pais Naquele ponto Porque ela se parece Muito com o shopping Por exemplo As feiras de hoje em dia Se parecem muito Porque vai se uniformizando Tudo Então há muita coisa Que a gente tem que pensar Pensando a história De 3 agosto Já falei Da pecuária Da presença militar Presença da eletricidade A presença da universidade Não só a universidade federal Mas de cursos universitários De escolas particulares Que nós temos na cidade A presença da educação De um modo geral E na educação A presença muito forte Das vertentes católicas Do catolicismo Das vertentes da maçonaria E de outras vertentes Que estão presentes Aqui na cidade E mais recentemente As novas matrizes religiosas E inclusive Regisse A presença forte Da matriz religiosa Africana Aqui em 3 agosto Isso marca a nossa cultura É importante Pensar nisso tudo 3 agosto Se a gente olhar também No Nessa Na linha do tempo Ela vem chegando Mais pra perto da gente E aqui Chega o momento Que nós estamos vivendo agora Que é o momento De uma intensa industrialização Centralizada principalmente Na produção de celulose Mas não só Então essa intensa industrialização Que ocorre em 3 agosto E que ocorre no Mato Grosso do Sul Inteiro Nessa região toda Daqui pra Campo Grande Basta ver Que a gente viaja De 3 agosto Pra Campo Grande Hoje A estrada é um canteiro de obras Porque ela está sempre em reforma Que nunca termina Ao redor da estrada também Obras e mais obras E fábricas novas Que estão sendo montadas E etc Tudo isso tem um peso na cultura Ou seja Pesa na linguagem Pesa na arte Pesa na literatura Pesa no modo de vida Das pessoas Na herança Que uma geração Vai deixar pra outra Então isso é muito grande E em 3 agosto Tem influência E aí nós olhamos aqui Em 3 agosto Nós temos Os poetas da cidade Da forma que eles podem trabalhar Pode ser que não tenha Ali da praça Ali da praça A famosa igreja Do pretinho aleijado A lenda do pretinho aleijado Ela está lá É importante Marco da cultura de 3 agosto É importante A recuperação Da casa Do consulado Português Na rua Parnaíba Lá no centro da cidade Mas Seria Muito mais Se essa casa Fosse um lugar De visitação pública Para que a população De 3 agosto Pudesse conhecer Saber O que funcionou O que funciona lá dentro O que é aquilo Pudesse chegar até lá Alguma forma de conhecer Aquilo lá De viver Como na própria igreja também Que já referido agora há pouco Então tudo isso É cultura de 3 agosto Não se pode deixar De citar em 3 agosto Falei das artes O teatro Muito presente A música Por exemplo Pega um instrumento musical Especificamente O bandoneão Temos aqui Alguns últimos instrumentistas Capazes de manejar Esse instrumento E quando eles desaparecerem Com isso Vai desaparecer também O som do bandoneão Da vida das pessoas De 3 agosto Isso é a nossa cultura Então a cidade Está assim Em efervescência Ganha muito Mas perde em outras coisas É preciso Colocar isso Para que a consciência Surja De que existe esse problema Não desprezo o Araguaia Porque busca o Tocantins Já não curto o Aporé Porque traço outros confins Ou se canto o Taquari Escolheu o Pantanal Mas namoro o Sucúrio Que tropeça em meu quintal Da terra onde brotei Da terra onde brotei Três lagoas vi nascer Que esperam o Sucúrio Pra casar quando crescer Da terra onde brotei Três lagoas vi nascer Que esperam o Sucúrio Pra casar quando crescer Esse rio tem mistério Três lagoas sedução Saudade é água mansa Ciúme é turbilhão E aí E aí E aí E aí Obrigado.